Galera, nós estávamos passando aqui, ó, que eu encontrei aqui, ó, serpente coral aqui, ó, é uma coral falsa, já fiz outros vídeos aí com a verdadeira e uma falsa, essa é uma falsa, ó, é uma falsa, eu conheço, é uma falsa, essa cobra aí, galera, é a verdadeira, é uma das cobras mais personhantes que nós temos no nosso país aqui, no semiárido nordestino. É uma cobra que é muito fácil para camuflar aqui, ó, ela está aqui, ó, já identifiquei ela aqui de novo, ó, sentiu a nossa presença aqui por ser uma estrada, mas ela está aqui em ponto de defesa aqui, ó, não é a verdadeira, é a falsa, ó, e tem a falsa e a verdadeira. Peço a vocês que tudo que eu faço nos meus vídeos não faça, já peguei a verdadeira e peguei a falsa já, essa é uma falsa, ó. Então a gente vai fazer o mínimo de barulho aqui, porque vem um carro aí, ó, pode dar uma por outra, ele até quer ir abater o bicho aqui, não é isso que nós gostamos do nosso canal, é preservar e não destruir primeiramente, ó, ela vai entrar no buraco, ó, tá vendo, ó? Então a gente vai tirar ela daqui desse buraco aqui, ó, não vai deixar ela sair não, a gente vai trazer ela mais para cá, ó. Lá vai ela ali, ó, é uma falsa, coral. Vamos para essa aventura pegar ela aí. Ela cobra muito ágil. Já dominei o bicho aqui, ó. O bicho já está na minha mão aqui, ó. Lembrando a você, galera, que eu peço que o que eu faço nos meus vídeos não faça de jeito nenhum, não é uma falsa, coral, ó. Por quê? Porque os anéis dela, do jeito que é em cima, não é embaixo, não, ó, barriga branca, ó, ó. Então eu já fiz da verdadeira e da falsa, peço a vocês que o que eu faço nos meus vídeos não faça de jeito nenhum, ó, mas é uma coral. Essa cobra aqui é uma das cobras que tem mais pessoas no Brasil. São de família de outros tipos de espécies de cobra aí fora do Brasil aí, como a bomba negra, a nája. São muito parentes, tem um parentesmo muito próximo, perdão. Se você for atacado por uma serpente dessa verdadeira, o máximo de vida que você tem, se você for um cara esperto que corra para o hospital, são quatro horas de vida, segundo os estudiosos diz aí. Quem diz isso não é eu, é as pesquisas aí. Então você acaba com esse mito que o cara tem rezador isso, aquilo outro, curador disso, remédio para isso, para aquilo outro, a não ser o soro. Então a gente vai soltar aqui, ó, hoje é um dia de sexta-feira santa, coisa que eu não gosto de fazer, é mexer com os animais nessa época, mas tive a oportunidade de gravar esse vídeo aqui, ó, para o meu canal. Se inscreva no nosso canal, dá o like e faça os comentários, soltando uma coral falsa aí, ó. Vendo? Não teve reação nenhuma, só está se defendendo, esse camulo foi muito bem, muito ágil, então é isso aí. Vendo, galera, ó, por isso que quando você estiver mexendo em tudo, essas coisas, tem o máximo de cuidado, tá aqui, ela tá aqui, ó, já, ó, tá vendo, ó, todo o tempo elas camuflando aí, ó. Tá vendo, ó, tá vendo, ó, quase ninguém percebe, ó, tá vendo? Então é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o like e faça os seus comentários.